Olá, bom dia! Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio e eu desejo a você muita paz, saúde e tranquilidade. E no programa de hoje nós vamos falar de logística, mais especificamente de ferrovias. Vamos falar também da lei do desmatamento lá da União Europeia, que ainda está causando confusão. Vou comentar da projeção mundial da produção de milho elaborada pelo SDA. Vamos falar do crescimento das exportações do agronegócio de São Paulo, estado que mais exporta no país. E eu vou conversar com o analista da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, e nós vamos falar sobre o plantio da safra de soja. E vamos falar também do mercado da produção de carne suína. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de logística, mais especificamente de ferrovias. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, destacou a importância das ferrovias para o setor agropecuário em uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado. O encontro reuniu representantes de instituições públicas e privadas para discutir as concessões e as ampliações das ferrovias no Brasil. Atualmente, mais de 60% da carga brasileira é transportada por rodovias, o que gera altos custos e impactos ambientais negativos. Segundo a assessoria técnica da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA, Elisângela Pereira, o transporte ferroviário é mais sustentável e econômico em comparação ao rodoviário que ainda predomina no Brasil. As novas fronteiras agrícolas, como as regiões do Mato Piba, Mato Grosso, Rondônia, ainda carecem de densidade ferroviária adequada. Essas áreas que respondem por 70% da produção de grãos do Brasil têm registrado crescimento significativo na produção, mas a oferta de ferrovias não acompanhou esse ritmo. A construção de novas linhas férreas, como a Ferrogrão, por exemplo, ela é vista pela CNA como essencial para melhorar a competitividade do agronegócio. Essa ferrovia, com 933 quilômetros de extensão, vai ligar Sinop, no Mato Grosso, à Miritituba, lá no Pará. E a estimativa é de que possa reduzir em 30% os custos de transporte de carga, além de contribuir para a redução das emissões de CO2. Atualmente, apenas 18,5% do volume transportado nas linhas férreas corresponde a produtos agrícolas, com a maior parte, 72%, sendo minério de ferro. Apesar de um crescimento percentual na participação do agro nas ferrovias, desde 2010, o volume transportado permaneceu estagnado em 20%, mesmo com o aumento expressivo da produção de grãos. A CNA pediu apoio para o Senado para acelerar a tramitação do processo sobre a ferrogrão que se encontra no Supremo Tribunal Federal. A previsão é que a produção de grãos do Brasil atinja 149 milhões de toneladas até o ano de 2034, reforçando a urgência de investimentos em infraestrutura ferroviária para atender a demanda crescente. E agora vamos comentar da Lei do Desmatamento, lá da União Europeia. A Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, MDPS, ela realizou um encontro na semana passada para discutir os impactos da Lei Europeia Antidesmatamento, conhecida como EUDR, que regula as importações de produtos associados ao desmatamento. O evento chamado Diálogo Inclusivo Desafios da Cadeia de Valor da Pecuária para atender ao EUDR reuniu representantes da cadeia produtiva de carne bovina, incluindo o Ministério da Agricultura, Pecuária, instituições de cooperação internacional e empresas do setor. Com o Brasil liderando as exportações globais de carne bovina e um rebanho de 238 milhões de animais, a nova regulamentação europeia impõe desafios ao setor, especialmente em termos de conformidade ambiental e rastreabilidade. No entanto, o recente adiamento da vigência da lei de dezembro de 2024 para dezembro de 2025, para grandes empresas, foi visto como uma oportunidade para melhor adaptação, principalmente para pequenos produtores. Os participantes do debate levantaram questões sobre as lacunas operacionais da EUDR, como a falta de clareza nos documentos exigidos e o papel dos governos nacionais na aplicação da norma. Alexander Hose, do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, ele destacou que a lei, embora bem intencionada, ainda apresenta riscos operacionais com muitas perguntas sem respostas sobre a sua implementação. E agora vamos comentar da projeção mundial da produção de milho que foi elaborada agora pelo SDA. O relatório de oferta e demanda dos produtos agrícolas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, trouxe as novas perspectivas para a produção de milho no mundo e nos principais países produtores agora no mês de outubro. A projeção mundial de produção de milho foi ligeiramente revisada para baixo, passando de 1 bilhão 218 milhões de toneladas em setembro para 1 bilhão 217 milhões de toneladas agora em outubro. Os estoques finais também foram ajustados para baixo, 308 milhões 350 mil toneladas para 306 milhões 520 mil toneladas, refletindo simplesmente as expectativas sobre as condições climáticas e também produtivas em várias regiões. No Brasil, as estimativas, elas permanecem estáveis com a produção projetada em 127 milhões de toneladas e as exportações em 49 milhões de toneladas. Já os estoques finais, eles foram ajustados para 2 milhões 840 mil toneladas em setembro, evidenciando que as exportações brasileiras seguem desempenhando um papel crucial no abastecimento mundial, especialmente em um cenário de ajustes nos estoques dos Estados Unidos e também na Argentina. Lá nos Estados Unidos, a previsão de produção foi revisada de 385 milhões 730 mil toneladas em setembro para 386 milhões 170 mil toneladas em outubro, com a produtividade ajustada para 192 sacas por hectare. No entanto, as perspectivas indicam uma redução nos estoques finais, que caíram de 52,2 milhões de toneladas para 50,7 milhões de toneladas. A área plantada e colhida permanece basicamente estável, assim como o uso de milho para a produção de etanol, que se mantém em 138,4 milhões de toneladas. E agora vamos comentar do crescimento das exportações do agronegócio lá no Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo é o Estado que mais exporta no país. As exportações do agronegócio paulista registraram um aumento significativo de 9,2% entre janeiro e setembro deste ano, alcançando a marca de 22,6 bilhões de dólares. Esse crescimento colocou São Paulo como o maior exportador do Brasil no período, respondendo por 18% das exportações nacionais. O desempenho superou o do Mato Grosso, tradicional líder do setor, que ficou com 17,3% da participação. Segundo dados que foram divulgados agora pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento e também pelo Instituto de Economia Agrícola, o principal destaque entre os produtos exportados por São Paulo foi o açúcar, que lidera as receitas do Estado e depois veio o etanol. O complexo sucro-alcooleiro obteve uma receita de 9,15 bilhões de dólares, sendo que o açúcar representou 93% desse valor. Além do açúcar, outros produtos que impulsionaram as exportações paulistas foram suco de laranja, carne bovina e o café verde. As vendas externas de café verde, por exemplo, apresentaram um crescimento expressivo de 121,6%, enquanto a carne bovina registrou um aumento de 39% em receitas. Com uma balança comercial superavitária de 18,4 bilhões de dólares, o agronegócio do Estado de São Paulo continua a mostrar sua força, representando 43,5% do total das exportações do Estado. Além de São Paulo e Mato Grosso, os principais estados exportadores do agronegócio brasileiro incluem Paraná, que representa 11,5% do total, Minas Gerais representa 10,1% do total, Rio Grande do Sul 8,7% e Goiás 6,6% do total exportado pelo Brasil. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de produção de carne suína e eu vou conversar com o Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos conversar sobre o avanço do plantio da soja aqui no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado de produção de carne suína. Com anúncios divulgados agora recentemente pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, e também pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o suínocultor brasileiro conferiu bons números na semana iniciada agora no dia 6 de outubro. Isso porque as exportações brasileiras de carne suína tiveram um desempenho robusto em setembro deste ano, quando os embarques registraram alta em volume e também em receita, projetados principalmente pela forte demanda de países asiáticos como Filipinas e Japão. E de acordo com o CPEA, o Brasil exportou 119 mil toneladas de carne suína em setembro, representando um crescimento de 1,7% em relação a agosto e de 7% em relação a setembro do ano passado. Já no acumulado de janeiro a setembro, as exportações somaram 980 mil toneladas, um aumento de 7,7% frente ao mesmo período do ano passado. O destaque para esse avanço está nos embarques, como nós já falamos, para as Filipinas e Japão, que têm se mostrado mercados dinâmicos e com grande apetite pela proteína brasileira. No levantamento da associação, os embarques do mês de setembro ultrapassaram 120 mil toneladas e representaram um dos melhores desempenhos da série histórica do setor. E de acordo com o análise, o volume representou um aumento de 7,3% quando se compara com o mesmo mês do ano passado e a receita gerada totalizou 283,7 milhões de dólares, um crescimento de quase 16% na mesma base de comparação, refletindo o aumento nos preços médios de exportação e a crescente valorização da carne suína brasileira nos mercados internacionais. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos conversar sobre o avanço do plantio da soja aqui no Brasil. Cristiano, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Tudo ótimo, Toninho. Prazer é meu estar aqui contigo mais essa manhã. Bom, parece que a coisa agora engatou. A chuva parece que está, assim, mais ou menos de forma geral. Um lugar chovendo mais, outro chovendo menos, mas o tempo está fechando para todo lugar, toda a região, né? Exatamente, exatamente. A gente começou o plantio um pouco mais lento esse ano, né, Toninho? Principalmente aqui no Centro-Oeste Brasileiro. O principal atraso até esse momento ainda é configurado no estado do Mato Grosso, né? Que é o grande produtor nacional, o maior produtor nacional e que tem uma relevância muito grande em termos de segunda safra de milho, né? O Mato Grosso tem 50% da nossa produção de milho. Então lá preocupava realmente esses atrasos, né? Pra soja o impacto acaba não sendo tão grande, né, Toninho? A gente sabe que uma soja plantada um pouquinho mais tarde, ainda dentro de outubro, início de novembro, ela não vai ter problemas de produtividade, né? Não, não é, não. É claro que aumenta o risco, né, Toninho? Se eu tenho concentração do plantio, se pega um verani com excesso de chuvas, acaba trazendo um risco maior. Mas em termos gerais não é um grande problema. O problema se concentrava realmente na possível redução da janela de safrinha. E essa janela ficou menor no Mato Grosso, em especial, isso gera alguma preocupação em termos da área pro ano que vem. Mas de fato, daqui pra frente, o plantio deve caminhar bastante rápido. Até a última semana, a gente tinha o Brasil com entre 9% a 10% semeado. Na média dos últimos anos, já era pra estar chegando a 19%, 21%. Agora, daqui pra frente, os trabalhos devem evoluir rapidamente, especialmente no centro-norte do Brasil. As chuvas estão chegando, as previsões são boas e a capacidade operacional do nosso produtor também é muito boa, né, Toninho? Então, o plantio tem condições, realmente, de avançar bem rápido daqui pra frente. Ô, Cristiano, sabe uma coisa que me preocupa e essa me preocupa muito, 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 muito? Não é nem esse ligeiro atraso no plantio, não é, talvez, um ligeiro atraso lá no plantio do milho, da safrinha. O que me preocupa mais é a condição geopolítica que nós estamos vivendo hoje, aquela confusãozinha que pode gerar um mega de um conflito. E, como o Brasil depende, basicamente, daquela região, isso me preocupa em relação a fertilizantes, em relação a petróleo. E isso daí, eu acho, na minha visão, que é um agregador de problemas. Ah, sem dúvida, sem dúvida, Toninho. De fato, o que a gente está observando desde o início da maior hostilidade do Irã, em relação a Israel? Uma forte elevação, uma elevação significativa já nos preços de ureia, principalmente. É isso aí que eu queria chegar. E que vai precisar agora, já durante a nossa safrinha. E, de fato, os ciclos de alta e baixa nos preços da ureia, eles costumam levar ali de seus 90 a 100 dias. Se a gente pega uma alta agora, não dá tempo, realmente, dos preços retornarem. Então, de fato, é uma coisa para o produtor se atentar. A ureia tem uma grande correlação com o mercado de energias, como o petróleo, o gás natural, em especial, que é a principal fonte de matéria-prima. Então, de fato, a gente está tendo altas devido a essa situação. E o que preocupa é que essa guerra, vamos dizer assim, ela tem grande possibilidade de escalar ainda mais. A hostilidade ali é bastante grande. Já temos o envolvimento de outros países, como a própria Síria, aí tem a Rússia, o Egito. Então, é um problema, sem dúvida. Para o nosso mercado aqui, é uma região muito relevante em termos de nitrogênio. O Irã fornece cerca de 20% do que o Brasil compra. E o Brasil tem uma total dependência de nitrogênio importado. E também uma região importante em termos de fósforo, né? Principalmente Israel é um fornecedor importante de super triplo, de super simples, né? Aqui, entre as matérias-primas fosfatadas, o Brasil não tem uma dependência de fósforo tão grande quanto de potássio e nitrogênio, mas precisa comprar mais da metade do que usa. Então, sem dúvida, é uma preocupação. Até porque o fósforo já está extremamente caro no mercado. O produtor sabe do que eu estou falando. Pois é. Então, esses contratempos que nós estamos vendo, baseado no que você falou e no que a gente vem vendo, as condições climáticas parecem que vão, assim, deslanchar para valer. Já estão começando a deslanchar e já tem muito produtor aí que fica olhando para cima e fala, vamos levantar a minha gente e vamos começar a botar semente no chão. E é assim que está o mercado hoje. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter excelentes surpresas com o plantio, não só de soja, mas como de milho também. Porque o produtor, mesmo tendo aí uma ideia que vai cair um pouco a área plantada de milho, o produtor, a hora que o negócio começa a pipocar mesmo, ele não aguenta e joga semente no chão, né? Exatamente. Tem isso, né? E o produtor precisa dessa produção, né? Precisa, não tem jeito. Antônio, a gente está vendo o produtor que viveu um ciclo de investimentos bastante alto ao longo dos últimos anos, então ele precisa plantar, ele precisa produzir, ele precisa investir. Então, a gente vê a área do Brasil crescendo um pouco na soja, é um crescimento menor do que tínhamos nos últimos anos, mas ainda assim é um crescimento. E a gente está vendo que, apesar de um nível de crédito mais restrito esse ano, bem mais restrito esse ano, seja público como privado, a gente ainda está vendo o produtor buscando investir, porque ele precisa realmente buscar os 70 sacos por hectare, pelo menos os 65, para ter uma margem ali interessante. E um ponto importante que nos traz uma visão positiva para essa safra também é a questão dos fenômenos climáticos, né, Toninho? Apesar de ter alguns posicionamentos aí na mídia falando sobre um laninha, a possibilidade de um laninha é muito, muito baixa hoje. A gente está sob neutralidade climática, isso deve continuar até o final dessa safra de verão, e sob neutralidade climática nunca tivemos uma grande quebra no Brasil. É claro que em termos de clima tudo pode mudar, não dá para afirmar nada ainda, tudo está no campo da projeção, né, mas de fato o Brasil tem sim condições de entregar uma safra melhor do que as últimas duas. É, e nós temos também uma projeção muito grande para a questão de energia, tanto biocombustíveis, biodiesel, quanto o etanol de milho, que vem a passos largos. Só para você ter uma ideia, tem um grupo, eu não me lembro agora o grupo, já divulguei no TV Agro tudo, lá no Paraná, em Lages, no Paraná, é o maior grupo de empresa de produção de biodiesel do mundo, do mundo. Foram 600 milhões de reais investidos nessa empresa. Nós temos agora mais, vamos dizer assim, empresas produtoras de etanol sendo implantadas aqui no Brasil, etanol de milho, e isso é muito importante para o nosso país. Por quê? Porque o mundo está com os olhos voltados para o Brasil na produção dessa energia limpa, né? Com certeza, com certeza. Dois pontos importantes. Então é isso que eu acho, que eu vejo que o produtor, ele vai embalar, viu? Vai, tem tudo para isso, né? A gente já viu o quanto melhorou o setor de bovinicultura nos últimos dias, né? A melhora nos preços, a melhora nas margens. Para o produtor de grãos, isso que você comentou é extremamente importante, Toninho. O etanol de milho está mudando a característica do milho em várias regiões do Brasil. As usinas de etanol de milho, elas têm um perfil de compra mais semelhante aos exportadores do que as próprias empresas do mercado interno. Então a gente tem ali empresas que estão dando liquidez para o mercado. Se você está numa região, por exemplo, do Mato Piba, e vai plantar um milho verão, muitas vezes você não consegue fazer um contrato antecipado, não há confiabilidade ali dos compradores menores e pequenos para se fazer contrato. A usina já entra dando essa liquidez, o produtor pode travar suas margens, elas têm um apetite por compra antecipada bastante grande. No caso da soja, o que a gente está observando? Um setor de biocombustíveis também bem aquecido, o Brasil caminhando para o B15, já se fala aí talvez num B20, nos próximos até 2030. E o próprio etanol, né? O próprio etanol entrando nessa conta. Hoje, nessa semana mesmo, a Conab divulgou seus números para a Safra Nova, mostrando um crescimento de 8% no consumo total de soja processada aqui dentro do Brasil, no processamento de soja. Então, de fato, é realmente um cenário bem interessante que a gente está vivendo com essa nova onda de empresas ligadas ao setor de biocombustíveis. E a gente está vendo essas empresas, Toninho, avançar não só como nos últimos anos, muito concentradas em Mato Grosso, Goiás, a gente está vendo projetos em Tocantins, Maranhão, estudos no Piauí, no Paraná, como você citou. Então, realmente, essas usinas estão caminhando para abranger ali mais regiões brasileiras. Isso vai dar um novo incentivo para o milho verão, que vinha perdendo área e agora acaba ganhando um novo mercado. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala em produção de etanol de milho, que está crescendo assustadoramente, uma tonelada, mil quilos de milho, você pode fazer 420 litros de etanol. Então, com mil quilos de milho, você faz 420 litros de etanol. Dessa uma tonelada, além do etanol, você tira 300 quilos de DDG, que é um milho moído que é excelente para tratar de bovinos. E além do DDG, do etanol, você tira ainda 18 litros de óleo. Então, veja o que o milho, uma tonelada de milho faz. É muita coisa. Agora, é por isso que o mundo está de olho aqui no Brasil e a gente tem o privilégio de ser, basicamente, um dos maiores produtores do mundo. Com certeza. O Brasil, quando se fala em eficiência energética, a gente está muito à frente de outras regiões, de outros países. Muita gente, país rico aí, hein? Exatamente. A nossa fonte energética aqui é muito mais limpa que a maioria dos outros países e essa revolução que a gente está vendo nos biocombustíveis, o mercado de biomassa, é algo que o Brasil está capitaneando e isso precisa continuar. É importante que o Brasil esporte, isso é extremamente importante, mas é claro que tendo um mercado interno mais aquecido, isso traz mais oportunidades para todos aqui dentro do país. Por isso que eu acredito que essa safra vai dar uma surpreendida na gente. Eu tenho quase certeza absoluta. Bom, você que está nos acompanhando, se você é produtor de grãos, de boi, conversa com o pessoal da Pátria Agronegócios, que eu tenho certeza absoluta que eles vão tirar muitas dúvidas, muitas dúvidas de você e vão te auxiliar a produzir mais e ter um retorno financeiro garantido. É só ligar para o pessoal da Pátria Agronegócios. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, meu amigo, o prazer é meu participar aqui sempre. E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O maior pecado contra a alma humana é acreditar em coisas sem evidência. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho